E aí tudo bem com vocês como que vocês estão espero que todos aí seja tendo um dia abençoado um dia próspero independente aí da onde você se encontra independente da onde você esteja nesse exato momento né galera galera vomitaram no meu carro e agora o que fazer aplicativo tá ligado tá de repente aqui pode se pode ouvir um barulhinho aí tocando o aplicativo vomitaram no carro do parceiro vou falar um pouco mais a respeito disso dois parceiros aí que não conseguiram a taxa de ter reembolso mas a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso mas antes de iniciar esse vídeo para você que não me conhece está passando aqui pela primeira vez no canal me chamo Marcos motorista de aplicativo aqui na cidade da grande São Paulo se você não é inscrito no canal corra lá já se inscreva que assim que eu postar um vídeo você do outro lado receberá em primeira mão beleza galera primeiramente vamos falar a respeito do dia a semana que começou meio estranho né uma semana que tá meio esquisita hoje né já comentei com alguns parceiros tá aparecendo até clima de feriado muito paradas ruas muito vazias tem parceiros que estão na cidade de São Paulo já já estão falando que o movimento tá bem fraco entendeu já caiu né que você já não tem escola tem faculdade as pessoas estão entrando de férias muitas pessoas me relataram que vão trabalhar até dia 21 depois só em janeiro então o movimento já começou a ter aquela queda entendeu para fazer uma grana vai vai depender do que a Uber vai mandar de promoção natal e ano novo aí para vocês aí que vão encarar essas datas entendeu não sei aí como que vai ser né tô aqui ó aplicativo ligado mapa branco não toca nada tem eu tô com 200 reais cravadinho é o que tem 10 e 35 da manhã bem abaixo entendeu que nas outras semanas a gente tava vendo com valor esse horário de meio-dia ali valores assim surreais 300 315 beirando 300 tá muito bom mas essa semana começou a ser uma semana meio tá sendo uma semana meio atípica né mas não sei para você ainda onde você tá isso você já tá sentindo aqui naquele clima de final de ano caiu o movimento não caiu como que está nem turbo Uber mandou pô mandou turbo hoje de uma hora não tem mais entendeu não tem mais nada mandou nada não sei se ela tá aguardando pro natal ou simplesmente não vai ter nada mas alguma coisinha vai vir no natal ali meia boca natal ano novo beleza vamos lá galera vamos iniciar esse vídeo aqui eu vou deixar para vocês aí do lado é o print do parceiro ó parceiro me mandou aí ó tá tá vendo aí do lado ó um usuário se o jogo meu veículo vou ler depois vou explicar olá o Anderson bom dia agradecemos a agradecemos a paciência enquanto avaliamos sua solicitação infelizmente não poderemos cobrar a taxa de limpeza deste usuário porque identificamos que você atingiu o limite de reembolsos no período agradecemos sua compreensão lamentamos se dessa vez não foi possível atender ao seu contato como você esperava estamos trabalhando constantemente para uma melhora cara é que não você não pode xingar mais entendeu não sei se o YouTube tá de marcação comigo mas você não pode falar o que você quer falar aqui porque é você fala e quando você vai soltar o vídeo não sobe cara eu vou falar o que do aplicativo desse aqui ordinário ordinário para não falar outra coisa parceiro aqui ó tá lá no Instagram lá ele me mandou lá tudo bonitinho atingiu o limite de reembolso do que pô ele falou que não pediu nada não pediu reembolso nesses dias simplesmente não não pediu de nada simplesmente ele falou que sirva de alerta entendeu não sei se foi ele foi um outro foram dois agora tá se você estiver vendo aí de repente eu posso ter só trocado mas eu lembro que foram dois não lembro qual de vocês dois falou isso que pegou um a passageira com uma criança simplesmente a criança sentou vomitou no carro entendeu entrou em contato com a Uber e não pagou o outro entendeu ele ele errou ele ele tá querendo fazer um vídeo aí para deixar passar algumas dicas aí entendeu tudo que aconteceu com ele para servir de alerta com os próximos né ele não me respondeu mais no WhatsApp esse parceiro aqui eu tenho WhatsApp outro no Instagram vamos ver se ele me responde aí que eu falei para ele se quiser entender eu falar com a galera aí ao vivo aí é até melhor explicar ele falou que pegou ele errou ele errou pegou a moça na porta de balada ele não tava fazendo mais porta de balada entendeu pegou a moça na porta de balada simplesmente iniciou a viagem foi embora quando olhou para trás entendeu carro porta tudo melecado tudo sujo a menina vomitou em tudo entendeu só que ele falou que a menina não desespero da nada falando que tava desempregada que não podia pagar e não sei o que não sei o que a menina chorou e ajoelhou entendeu aquela ladainha toda ele enviou para Uber entendeu primeiro ele foi lá né fazer a higienização do carro mano enviou para Uber enviou tudo certinho né o documento que a Uber pede entendeu né tal certinho bonitinho a nota fiscal enviou simplesmente a Uber não pagou porque falou que ele também atingiu o limite de reembolso então assim para cada coisa Uber tá tendo uma uma desculpa tá inventando uma coisa tá achando entendeu uma desculpa para não poder pagar cara tá difícil desse jeito hein passageiro entrar no seu carro vomitar e simplesmente você não pagar e eu peguei uma passageira domingo que eu fiquei até com medo entendeu eu achei também que ela ia vomitar aqui dentro do carro ela tava mal e eu acelerando ela e o marido acelerando e pô corta aqui vai no farol ali a mulher já entrou passando mal falei porque ela vai vai vomitar aqui dentro do carro mas graças a Deus aí não aconteceu nada entendeu então assim falar o que é uma coisa que eu posso falar para vocês é o que evitar a porta de balada evitar de pegar pessoas bêbadas pessoas com a tia de cerveja refrigerante comendo criança entendeu comendo alguma coisa com salgadinho bolacha você não sabe como que tá agora em questão de doença a gente não sabe que nem eu peguei a moça ela ia saber que a mulher tava doente ou não eu não ia deixar a moça também na rua independente de qualquer coisa entendeu querendo ou não é uma vida por entendeu eu vou deixar de levar a moça porque qual o risco de vomitar fazer o que paciência aí vai da gente correr atrás entendeu teve um aqui que não vai deixar quieto entendeu teve um aqui que já me falou entendeu que não vai deixar isso aqui em branco entendeu vai para cima dos aplicativos com gosto se for o caso vai até abrir um processo em cima do aplicativo que ele tá com nota ele tem câmera no carro dele tá tudo gravado tudo bonito se o aplicativo não pagar ele vai para cima e eu falei para ele vai mesmo entendeu com os dois pés no peito é que agora a gente tá agora no final do ano e assim no final do ano a galera tá na correria danada atrás de dinheiro mas em janeiro eu vou trazer muitos vídeos aqui com vocês motoristas aí muitos vídeos muitos entendeu tem vários motoristas aí para gente conversar para gente abrir aquela live entendeu para gente sabe cada um contar a sua história aí como eu disse para vocês lá atrás entendeu que eu ia abrir esse espaço e vou abrir é que agora não dá porque agora é final de ano tá muito corrido mas eu vou trazer gente aí de outros estados entendeu contando as suas experiências porque muitas vezes aqui pode ajudar você que está pensando em começar ou você que já começou até você experiente que de repente não sabia daquela daquela malícia daquelas artimanha entendeu então assim vou trazer em janeiro já tem alguns aí já combinado para janeiro a gente abrir isso daqui e fazer essa live com vocês que eu como eu sempre falo que eu tenho que fazer com com vocês entendeu que são motoristas que estão no dia a dia que estão na luta ali que estão trabalhando realmente de verdade estão colocando a cara para bater de verdade não é com outros entendeu que tem canal isso e aquilo pode ser um ou outro aí mais próximo mas fora isso tem que ser com vocês vocês passar a realidade de vocês aí mostrar entendeu para passageiros para motorista como que funciona beleza galera felizmente parceiro aqui ficou no prejuízo parceiro ficou no prejuízo entendeu não teve que fazer os dois na verdade né tem um que aquilo que eu te disse que eu tô falando para vocês aqui a gente vai abrir aí um vídeo aí ele contar a história dele o que aconteceu que eu conheço foi uma história meio pesada hein uma história meio complicada essa história do vômito no carro dele beleza galera fica com Deus um abraço quem de vocês já passou por isso acho que a grande maioria do passageiro vomitar no carro de vocês aí deixa aí nos comentários a Uber reembolsou vocês ou não reembolsou tome cuidado com vômito lata de tinta lá atrás fazer caridade igual o parceiro tava falando para mim aqui que eu não vou citar o nome dele foi até engraçado mas foi uma situação foi uma saia justa mas ele não levou ele pegou um Uberflash chegou lá era três saco de cimento um saco de areia lata de tinta então assim tome muito cuidado entendeu muito cuidado porque assim se sujar seu carro passageiro não quer nem saber e o conselho que eu dou para vocês aí de antemão entendeu compra uma capa entendeu aí uma capinha barata põe uma capa no carro de vocês aí compre umas duas capinhas aí e coloque mas não deixa o carro sem capa sem nada não porque a gente que pisa aí guarda chuva pão molhado é marmita em cima do é sabe passageiro pinto e borda beleza galera fica com Deus um abraço no coração de todos vamos tentar aqui né tentar levar nosso dia que tá bem devagar hoje não é uma semana meio esquisito sem promoção na Uber sena sem promoção 99 a gente tem que encarar do jeito que dá eu achei que eu ainda fiz um milagre entendeu 10 e meia da manhã fazer 200 contos foi um milagre mesmo de Deus cravadinho entendeu mas foi um milagre mas tô com 12 corridas escolhendo bem mesmo ali bem a minha dedo mesmo não tô pegando qualquer corrida porque não dá beleza fico com Deus um abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser fui